Tenho certeza que todos têm passado por dificuldades nessa quarentena. E com nós não foi diferente. Por conta da pandemia, tivemos que nos adaptar a este novo estilo de ensaio. Facilita se você pensar. A banda não parou, a gente continua estudando, mesmo em EAD. Estamos estudando, tendo ensaio todos os sábados. Isso, faz favor, faz só os 50. Eu queria que você fizesse só. Estamos achando várias formas. Com gravações, ensaios de naipe, ensaios tuti. Cresce mesmo. Não economiza aqui no crescendo não. Pode pensar essa dinâmica mais forte. Nossos ensaios têm sido com algumas dificuldades, pois nem todos têm a mesma conexão. Você toca um antes de B, por favor. Não deu pra ouvir. Isso. Vocês viram também que a banda sinfônica Juvenil ganha uma nova identidade visual? Ficou muito legal e eu adorei. Combinou bastante com o nosso grupo. As cores se remetem a mim, muito essa transição da infância para a parte mais jovem da vida. É a primeira vez que vamos fazer um concerto virtual. Eu espero que essa temporada de concerto seja muito legal e que todos possam curtir. E esse concerto será, no mínimo, diferente de qualquer outro. Com a nossa cara. A gente faz arte para as pessoas. E a arte cura. A arte é algo, assim, fabuloso. E nós estamos tentando trazer um alívio nesse processo. Espero que você possa participar assistindo e comentando, e sempre compartilhando com a família e amigos. Eu queria chamar todo mundo para seguir as redes sociais do Guri e da banda Juvenil, para não perder nenhuma data. Não é só a nossa banda que está fazendo o concerto, tem outras também que estão seguindo esse método. E fiquem atentos, porque vai ser um concerto incrível. Te vejo lá, hein?